Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Sou o Gondês Sandro. Então nós vamos fazer uma viagem no ano de 1990 a 2024. Vou mostrar uma foto antes, 1990 até 2000. Daí uma imagem atual do ano de 2024. Essa é a primeira parte. Logo vem a segunda parte. As imagens antigas, pra você matar a saudade, viajar no tempo. Vamos nessa então. Vamos começar com o calçadão de Leão da Vitória. Leão da Vitória 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal